A gente fez passeio com Araucária aqui, no Marrochitamos muito, bem interessante para conhecer a região um pouco mais de perto, mas de dentro, porque a gente veio aqui sem dormir de manhã, aí a tarde nós vamos conversar com as opções que a gente viu na internet e assim a gente fica conhecendo de uma forma mais profunda. Aí quem brinca a noite, de manhã não é tarde. Nas oito e meia é até uma zona. A gente vai um pouco mais para dentro da região. Gostei bastante.